Darksiders é uma franquia incrível, e possui jogos onde podemos jogar com os lendários Nephilim e Cavaleiros do Apocalipse. Personagens bíblicos que dessa vez tem um pouco de diferença. E hoje vamos analisar o poder do cavaleiro mais poderoso, a própria morte. Ou como eu costumo dizer, Mick Thompson do Slipknot, só que após uma boa sessão de academia. E como sempre, vamos analisar seus poderes, potencial destrutivo e velocidade. E se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, e considerar o fato de se tornar um membro para ajudar diretamente a produção de vídeos. E também receber outros benefícios, como essas duas pessoas especiais acima. E obrigado pelo suporte, Café e Jéssica. E também não esqueçam de entrar no nosso Discord para batermos um papo. E também visitar a página Animeverso Wiki, para mais conteúdos semelhantes. Então, sem delongas. E para começar as habilidades insanas de morte, vamos começar pela sua longevidade. E ele é completamente imortal ao tempo. E devido a sua regeneração, que o permite se regenerar de empalamentos no peito, e até mesmo ataques que causam necrose no corpo, morte é um ser extremamente difícil de se matar permanentemente. E morte também não necessita de oxigênio ou nutrição. E pode funcionar eternamente sem esses elementos. Além disso, ele é extremamente ágil e faz acrobacias extremas, tendo um combate focado puramente na velocidade e poder. Morte também é um ser imerso em artes mágicas e artes sombrias. E através de seus poderes, ele pode se teletransportar, absorver a energia vital de inimigos com ataques comuns, criar escudos de energia, que podem refletir golpes e energia, manipular elementos como eletricidade, vento e fogo e muito mais. Ele pode até usar qualquer tipo de arma, como se fosse um completo mestre. Mas sua arma de preferência são as suas famosas foices. Ele também possui habilidades telecinéticas muito poderosas, podendo até mesmo competir com seres extremamente poderosos no verso, como Samael, que possui um poder que rivaliza até mesmo com Lúcifer nesse verso. Além disso, ele pode manipular a própria essência de almas, e demonstrou o poder de invocar e conversar com os espíritos dos mortos. Ele não pode, no entanto, restaurar os mortos a uma vida genuína e pensamento independente, e suas invocações são algo temporário, pois qualquer espírito invocado desaparecerá de volta ao reino dos mortos. Essencialmente, morte em Darksiders é um necromante, e pode até mesmo ferir oponentes intangíveis e espectrais como os lords dos mortos. Mas morte pode invocar seres independentes, como seu cavalo, desespero e seus corvos. Ele também tem a habilidade de manipular ossos, e pode até mesmo viajar pelo tempo, através do item Phase Walker. Esse item amplifica os poderes de sua habilidade Void Walker, que o permite criar portais em lugares específicos. Mas normalmente ele não pode viajar pelo tempo, e nem é um feito de velocidade imensurável, pois a viagem do tempo de morte é realizada através de um item. Mas sua habilidade mais poderosa, e a de todos os cavaleiros, é a sua habilidade de se transformar em suas verdadeiras formas, como eu chamo. E morte tem a capacidade de se transformar em sua forma de ceifador, uma criatura gigantesca com largo capuz e asas espectrais. Essa forma amplia imensamente os poderes de morte, e até mesmo deixa muito mais resistente a qualquer tipo de ataque. Além disso, ele é resistente à corrupção física de seu ser, e à manipulação da loucura, pois ele pode facilmente resistir a monstros conhecidos como grandes abominações, que fazem os outros ficarem loucos quase instantaneamente. Ele também é resistente ao fogo tradicional, ao fogo demoníaco, ao gelo, à manipulação da alma, manipulação de doenças e veneno, como foi demonstrado em suas lutas durante o jogo Darksiders 2. No quesito de potencial destrutivo, temos que cavar um pouquinho para encontrar bons feitos, mas temos diversas informações que apontam ao nível dos cavaleiros. E para determinar o poder de morte, primeiramente temos que analisar alguns oponentes de fúria, visto que morte é superior à sua irmã. O primeiro é Abraxis, um ser que foi dito de ser uma ameaça ao planeta Terra, e se por algum acaso ele fosse solto na Terra, ela não iria ficar intacta. E infelizmente essa citação é um pouco ambígua, pois não sabemos qual a forma que ele vai realizar tal feito. Mas vamos dar uma colher de chá e dizer que ele vai destruir toda a vida na Terra, ou seja, toda a parte da superfície, algo que corresponde a um feito de nível multicontinental. Em Darksiders 3 existe um ser chamado Lord of Hollows, outro oponente que fúria pode enfrentar, e ele também possui o poder de destruir toda a superfície da Terra. E ele pode destruir a Terra nesse sentido, assim como ele destrói almas, matar toda a vida na Terra e dos continentes. Um feito de nível multicontinental. Morte em uma informação oficial da franquia, é dito de poder destruir mundos inteiros, e por ele ser o cavaleiro mais forte, isso faz sentido, visto que ele enfrentou Samael, que estava a todo poder. Samael, como havia dito, é um demônio extremamente poderoso, que rivaliza até mesmo Lucifer em poder. E infelizmente, meus amigos, os feitos comuns e habituais do verso de Darksiders, não passam de nível vila a talvez nível cidade, mas morte, e por consequência os outros cavaleiros, eu posso dizer que estão no nível planeta, e no mínimo nível multicontinental. Isso porque os cavaleiros, em parte, são comparáveis uns aos outros. E especialmente morte, em sua forma Reaper, definitivamente é um dos seres mais poderosos do verso, e definitivamente é nível planeta. Infelizmente, meus amigos, aqui vocês vão se decepcionar. No quesito velocidade, eles não têm muitos feitos grandiosos também. O melhor feito do verso é Strife, desviando de raios naturais. Algo que sabemos que corresponde a Mach 1292. Uma velocidade impressionante, mas para seres do nível planeta, isso é meio baixo. Além disso, a maioria dos feitos estão nos níveis hipersônicos de velocidade. E infelizmente, não tem feitos tão impressionantes. Então, eu sei que foi um vídeo curto, mas infelizmente, Darksiders não é um verso com tantos feitos literais, ou até mesmo em lore. Mas até que eles são bem poderosos, não acham? E não esqueçam de se inscrever, para mais conteúdos assim, e considerar se tornar um membro no canal, para ajudar diretamente na produção de vídeos, e receber conteúdos bônus. E não esqueçam que se vocês quiserem, vocês podem entrar no Discord do canal. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e... e se inscrever no canal.